O dia 3 de junho é o dia nacional em defesa do Rio São Francisco. É também o momento em que lançamos nossa campanha Eu Viro Carranca para Defender o Velho Chico, que esse ano tem um mote muito expressivo. Velho Chico para todos. Com isso, queremos sinalizar que as águas do Rio São Francisco estão cada vez mais vocacionadas, bem como os seus reservatórios, para os usos múltiplos das águas e não apenas para a geração de energia hidrelétrica. Queremos também sinalizar, com o Velho Chico para todos, que todos aqueles que se beneficiam das águas do São Francisco devem ter compromisso com a sua preservação e com a saúde do seu ecossistema. Com isso, queremos dizer que este é o momento de conscientização geral para defender o Rio de forma muito concreta, lutando pela restauração das suas matas ciliares, pela recarga de aquíferos, pela defesa e proteção das nascentes contra os processos de degradação de suas águas por agrotóxicos, por fertilizantes, pelo lançamento de esgotos. Enfim, é um momento de conscientização de que devemos, de fato, tirar das gavetas o programa da revitalização, devemos, de fato, mobilizar todos para que os instrumentos de gestão sejam universalizados na bacia do Rio São Francisco. Por isso que dizemos Velho Chico para todos. Velho Chico para todos.